Música Tá sorridente Vou apresentar pra vocês aqui Caldas Chega aí Caldas E aí que pode ver Caldas é Vou logo falar a você um negócio A vaquinha já dali em Recife Ela tinha Como se diz uma história Ouvir esse povo falar ali em Pinheiro Ali na região A gente que conhece o Náutico Que é das antigas A gente chamava muito Pinheiro, Pinheirão Mas Essa galera nova que veio pra Melhorar cada vez mais a vaquejada Deve muito Agradecimento ao seu canal Que você começou com muita vontade Eu lembro que você tinha Um animal de pequeno porte Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo Saiu de gravatada aqui Foi pra Recife Perto de onde você mora E Só pra engrandecer a vaquejada Porque Os meninos de Recife hoje Quem não conhece Samuel Coca Samuel Moura Lá de Pinheiro Então véi Só agradecer a você aí Os meninos de Recife Só vêm falando no seu canal E você incentivou muito Foi poucos não Inclusive Meu amigo Elton aqui Tá realmente negociando um cavalo Comigo hoje Através de você Eu agradeço muito você Lá em Recife Fazer essa parceria Escanar essa ponte Gravatar Recife Porque aí Fez outra Fez um comércio aleatório Eu fico até Eu fico até arrepiado aqui Sem graça Porque parece até que foi combinado Né? Mas é isso aí Eu quero agradecer Pra mim é uma honra A gente tem um canal Que a gente tenta assim Encurtar O caminho da galera A gente que Sabe que não é a dificuldade Desse nosso esporte De cavalo De trato De tudo Sabe o quanto é difícil Amor né Passar um cavalo aqui Hoje tem um cavalo Ele tem amor Então esses meninos novos aí Tem um sonho De ser vaqueiro Tem um cavalo de boi Assim como a gente um dia teve E hoje a gente realiza E a gente tenta encurtar O caminho dessa galera E eu quero agradecer a você aí E eu queria perguntar a você Calda Não foi nada combinado aqui Galera A gente veio testar um cavalo aqui Que meu padre alto vai comprar Que também é uma pessoa Que já comprou né Eu queria que você falasse aí Como foi que você Veio pra cá Como foi que começou Essa paixão pelo cavalo Pela vaquejada Queria que você falasse um pouco aí Pros nossos inscritos Do nosso canal Samuel, vê só Eu Como você sabe Você mais que ninguém Sabe que A gente se conheceu Através do surf A gente surfava Tudinho Eu tenho Minha família toda Do interior Eu sempre tive cavalo Meu pai me presenteou Com a quarta milha Eu tinha Sete pra oito anos Certo? E a gente criava lá no sítio Depois eu Fui estudar em Recife Enfim Estudei Terminou Um abraço E tchau Me arretei E vim morar em Gravatá Com a minha família Certo? Aqui E toquei meu sonho Comprei meu primeiro cavalo Fui evoluindo Comprei meu segundo Meu terceiro Comprei trinta cavalos Já comecei a negociar E hoje Meu comércio É só cavalo Boi Que a gente trabalha Que precisa trabalhar Na pista E aí eu fui dando Dando caminhada Ao meu sonho A minha vontade E hoje eu vivo só de cavalo Hoje eu tenho a minha potra Que é a Deguita Que você conhece Desde um ano de idade Que a gente comprou ela A um grande amigo meu O seu Agamenóide Osnes Do Rancho dos Leões Que pra mim É a minha família Essa máquina aqui Que é um potro Que eu estou começando agora Que é o Valente Foi trocado no animal Que eu realmente Já corri há muito tempo Que era rebeldinha E graças a Deus Assim Aos amigos também Que dão a força Feito você Feito outros Henrique aqui O pessoal de Gravatá Cícero Diógenes Meu compadre Elohim Que hoje ele Estudante veterinário Está sem muito tempo Mas é quem Bate esteira pra mim Bate muito bem Esteira É um cabagente boa Show A gente começou assim E eu pretendo terminar assim Qual foi a sua maior dificuldade Padre Vê Que a gente sabe Todo mundo tem a sua dificuldade No início né Qual foi a sua maior dificuldade No início Foi cancela Foi cavalo Foi corrida Foi coragem De se pegar no pescoço Lá na faixa Qual foi a sua maior dificuldade No início A minha maior dificuldade Foi pista Eu não tinha pista É A gente sempre Eu comecei a andar Pelo mundo de vaquejada Em pistas E a primeira pessoa Que me acolheu assim Bem Foi Combreia Aqui em Gravatá Combreia Rancho Que é uma pessoa maravilhosa Que me incentivou muito Inclusive Combreia Você vai ver isso aí Quase que eu morro lá No primeiro dia Não foi? Combreia disse até assim Vou botar uma cruz aqui E afastar a pista Rapaz Porque tu ia morrer aqui Misericórdia Mas enfim Depois que a gente Começou a andar em pista A dificuldade maior Que eu tive Foi Pessoas Para me ensinar A correr bem Entendi Isso Para mim Depois que eu peguei Com as pessoas mais velhas E que tem Mais capacidade de ensinar Seu Enfim Seu H menor Deu muita 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 Assim Dica Noção Enfim E qual foi assim O prêmio que marcou na sua vida Que você Poxa Por mais simples que seja Né Mas que marcou na sua vida Que você Foi inesquecível para você Então eu tinha uma égua Chamada Problemática Problemática Desce Essa andava em cima da Saveira Comigo Para onde eu ia Eu fiz um Um agradezinho Com ela É Foi lá no Parque Pai e Filho Que é do meu amigo Jonathan Ali em Como é o nome? Do Avencas Com o meu parceiro Jonathan Batendo esteira para mim Jonathan do Pipa Aqui em Gravatar Conhecido E Eu fiquei em primeiro e segundo lugar lá Graças a Deus Foi Foi maravilhoso Foi Minha realização Show Já teve alguma decepção assim Que você disse Ó Não é isso que eu quero para mim Eu vou esquecer vaquejada Alguma decepção que você já teve? Já tive muito Muito mesmo É Passei uma época difícil na minha vida financeira E Isso É Me tirou um pouco do ramo E também Algumas pessoas Me acolhiam E outras É Não tinha condições de acolher Porque É muito caro o esporte Para se manter E Eu tive algumas decepções Pessoais Assim Com algumas pessoas Que eu comecei Meu conhecimento do cavalo Lá atrás Aqui em Gravatar Eu não vou citar nomes Mas É Hoje eu Pretendo nem Terminar minha vida Não quero nem saber E Estamos aí seguindo Certo E hoje qual o seu maior sonho na vaquejada? Rapaz Que você ainda Meu maior sonho na vaquejada Não é ganhar um prêmio Assim Espetacular Meu maior sonho na vaquejada É trazer novos integrantes Para participar da vaquejada Entendi Porque quanto mais tiver É Melhor para a gente Vai ser Sempre E o conselho hoje Que você dá para essa meninada nova Que sonha em ser vaqueiro Sonha em ter um cavalo de boi Qual o conselho que você traz hoje Para essa meninada Além de estudar Não é Padre Jair? Samuel Eu ia falar isso agora Aquele menino ali João É Ele tem 16 né 16 anos E ele vem para cá Me ajudar Como outros Vem para cá Me ajudar Henrique E Não tem Financeiro Nesse Nesse Tem o amor pelo cavalo Ele vem para cá Para me ajudar A soltar um boi A montar num cavalo Aí eu ensinar Passar nas latas Aí para uma pista Uma coisa ou outra Então assim O conselho que eu dou É o seguinte Estude para ser um doutor E venha para a vaquejada Para participar E ser um vaqueiro Aqui dentro E é isso aí Deixa teu telefone Calda Deixa teu número Calda Também está com a instalação aqui Calda Você administra Como é que é Aqui no Aras da Serra? Aqui no Aras da Serra Graças a Deus Eu encontrei Seu João Machado Que é o dono aqui Do espaço Do Aras da Serra Que é uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa que Eu devo Há três anos Atrás Eu devo O que eu tenho De cavalos E até de conhecimento Em vaquejada A ele também Por ter cedido O espaço Do Aras da Serra Para mim É uma parceria Muito forte Que eu tenho com ele Além do que Eu tenho um carinho De filho para pai E hoje O filho dele Corre também É um dos bons vaqueiros Que tem aqui em Gravatá Que é a Arturzinha Show Deixa teu Instagram E teu número aí Para a galera Que quiser entrar em contato Que quiser trazer o animal Para cá Não sei Enfim Você que sabe Aqui no Aras da Serra A gente treina animais Para futuros competidores E negocia também Cavalos Quem tiver interesse É só falar comigo Pelo 9676 5474 É ddd81 E o Instagram É Arroba Caldas Filhos Isso aí É isso aí É isso aí galera Se inscreve no nosso canal aí Curta, comenta Compartilha Quero agradecer aí A Caldas Pela honra Valeu Nosso compadre Véi também Viu Valeu Henrique Muito obrigado E é isso aí E venha mais vezes Show Mais vezes Para correr boi Para filmar mais não Isso aí Um abraço Fiquem todos com Deus E é isso aí E é isso aí